É tão estranho te encontrar Sem nem te ver ou te tocar Eu só no éter, aqui num blues Você num riff So cool So cool Digita algo, diz dos teus sonhos Você tem lentes, sorri bonito Quero ver E quando chora Chora porque Solto de ouvidos Suspiram um pouco Puxa do fundo Até doer Daí me abraça Só na intenção Diz um poema Me pegue algo Eu digo não Não Eu digo não Gostou das Gostou da foto que eu te mandei Não te conheço, mas te imaginei É tão estranho te encontrar Sem nem te ver ou te tocar É tão estranho te encontrar Vou desligar meu celular Música Música Ah, tchau